E aí galerinha, mapinha do COD, Ghosts, um dos que eu mais gosto, costumava ser feliz aqui, tem um aí, gameplay que eu fiz já, que é eu pegando helicóptero aqui, pra pegar helicóptero tem que matar 14 com a configuraçãozinha que tá aqui no... Helicóptero aqui, né, só pra downplay, tô bem ruim, né, errando vários tiros, ainda bem que eu tava com o bagulho, ô mano, você idiota, velho, Porra, mano, meia hora o cara ali, eu não consegui acertar ele, hein, Eu tô meio lento, eu acho, mano Legal que eu tô num lugar que, porra, mano, que é onde estão os inimigos, olha que bacana, hein, vou ficar bem no meio dos caras, certeza que eu vou morrer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá Vê se não tem mais ninguém fácil aqui, só para... Tá legal o cantinho aqui, hein? Sete e zero, cacete... Falei que eu tinha que sair? Porque o cara já fica malaco onde você está. Olha onde que desgraçado estava, mano... O S.A.T.C.O. está encontrado! 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 Ah, eu fui fazer graça Droga Agora de helicóptero, mano Ah, moleque Ah, na hora que acaba, velho Eu tô muito zoado Tô zicado, tô zicado Mas foi da hora, né, velho Deu pra dar uma brincadinha aí, ó 14,3 Nível de pinhetismo alto, né Eu diria Esse aqui eu vou oferecer pro Bronx Do canal Bronx, né, pro Bahia Do Bronx Gamer Aí, azul, pra você, hein Valeu aí, galera Dê seu like e se inscreva